MÚSICA Quando vai a liberdade Já não vem, será perfeito Quando vai a confiança Eu quero esperar Não acredito No seu direito Só não vem, será perfeito Desenganos, já não veni Mas não 젖a Mas não vai ser como era Não vai ser Mas não vai ser Não vai ser Quando vai ser Não vai ser Não vai ser Diga por dia, eu sou puro em frente Presidente, não há razão Não há razão Já pode começar Pode mais o mundo pescar A mão é o seu filho, meu Deus, o daquilo que eu acolhe a mim Que não pode me lembrar, que eu morro em frente Porra, amor Quando vale a liberdade Quando vale a liberdade Quando vale o mundo em frente Quando vale o mundo em frente Tudo bem Furana Featamento A sua presença �� Boa Muito obrigado.